A CIDADE NO BRASIL Seja onde for, pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Pra matar a saudade, a felicidade Dos instantes, que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão As palavras loucas Vindas do coração Meu amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu ver você partir Meu amor, meu amor Se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo dessa hora Para não parar, eu ver você partir Meu amor, meu amor Se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo dessa hora Para nunca mais eu ver você partir Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Eu vou deparar o tempo dessa hora Eu vou deparar o tempo dessa hora Eu vou deparar o tempo dessa hora